Fala pessoal, nesse vídeo eu vou acabar com todas as suas dúvidas em relação a criação e configurações de escalas no AutoCAD. Então vamos fazer a criação de escalas em metros, escalas em centímetros, escalas em milímetros. E depois disso, depois da gente criar, vamos lá para a folha de impressão para mostrar mais ou menos como é que você facilmente pode fazer o ajuste desse seu desenho, dessa sua criação para você poder imprimir. Então, vídeo muito importante para acabar com as suas dúvidas. Fica comigo até o final. Estou aqui na tela inicial do AutoCAD e talvez você não saiba, mas aqui nós temos o Model no AutoCAD, que é propriamente onde nós desenhamos, onde nós fazemos as nossas criações e é aqui que nós vamos criar e configurar as nossas escalas. E tem também no AutoCAD a parte do Model. O meu está aqui como A4R, A4 retrato, a minha folha de impressão, mas aqui são os meus layouts de impressão. Então aqui no Model nós criamos e configuramos e depois nós acertamos, colocamos de fato essa escala aqui na impressão. Então, vamos partir aqui. A primeira coisa que você tem que entender no AutoCAD é que ele entende as suas medidas apenas como unidades. Então aqui eu tenho um quadrado, um por um, estamos falando de metros. Aqui eu tenho esse mesmo quadrado, só que ele está em centímetros, ou seja, 100 por 100. E aqui eu tenho uma outra criação, um outro quadrado em milímetros, ou seja, ele está com mil por mil. Então tem essa diferença de escala no AutoCAD, ele entende apenas como unidade e depende do que você está criando. Se você está criando uma planta, provavelmente você está trabalhando em methods. Talvez se você está criando uma peça mecânica, você provavelmente está trabalhando em milímetros. Então tem essas diferenças no AutoCAD. Então vamos aqui direto ao ponto, vamos começar criando as nossas escalas. Eu vou vir aqui nessa parte, tem aqui a Annotation, vou clicar nessa seta, aqui vai me abrir todas as escalas que tem no AutoCAD. Aquelas que já vem padrão, e nós vamos vir aqui em Custom para fazer a criação de novas escalas. Então como eu falei, vamos criar escalas em metros, depois vamos criar em centímetros e depois em milímetros. Vamos criar três escalas de cada. Então vamos criar a 1 para 100 metros, 1 para 50 metros e 1 para 25 metros. E depois vamos fazer isso também para centímetros e milímetros. Então eu vou vir aqui em Adicionar, vai abrir essa janela para mim. Aqui vai ser apenas o nome que eu vou colocar. Não vai aparecer em lugar nenhum, é apenas o nome para aparecer para mim, quando eu for selecionar a minha escala. Primeira escala, 1 para 100 metros. Coloco o M aqui que significa metros. O que significa 1 para 100? Eu estou reduzindo o meu desenho 100 vezes. Então aqui eu tenho a minha medida real e aqui no meu AutoCAD vai estar reduzido 100 vezes. Se eu estivesse falando de algo assim, por exemplo, 100 para 1, eu estaria querendo ampliar o meu desenho 100 vezes. Mas normalmente a gente faz essa redução, que é menor do que a medida real. Então 1 para 100 metros. Aqui em Paper Units eu vou colocar mil, porque mil milímetros correspondem... Um metro corresponde a mil milímetros. Então aqui em Paper Units vai ser sempre mil, se tratando de metros. E aqui em Draw Units vai ser propriamente a redução, vai ser 100. Posso dar um ok e já criei essa minha primeira escala. Então vamos agora para 1 para 50 metros. Um pouquinho mais rápido aqui para não perder tempo. 1 para 50 metros. Aqui em Paper Units eu vou manter o mil. Estamos ainda falando de metros. E aqui em Draw Units, quanto que é a minha redução? Agora vai ser 50. Posso dar um ok. Acho que já ficou claro como faz essa criação em metros, mas vamos fazer a última aqui. 1 para 20 metros em Paper Units. Então eu vou manter o meu mil. 1 metro são mil milímetros. E aqui em Draw Units, quanto que é a minha redução? Vou ter uma redução aqui de 20, certo? Criei as minhas escalas em metros. Vamos partir agora para fazer essa criação em centímetros. Então eu vou vir aqui em adicionar. Agora eu vou ter uma escala 1 para 100 centímetros. E agora em Paper Units, em vez de ser mil, aqui vai ser 10. Porque 1 milímetro são 10 centímetros, tá? Então aqui vai ser 10, tá? 1 centímetro são 10 milímetros, tá? E aqui vai ser a minha própria redução de 100. Posso dar um ok. Agora eu vou vir aqui em adicionar, né? Vamos criar agora 1 para 50 centímetros. Tá? 1 centímetro são 10 milímetros. Então eu coloco aqui 10. E agora a minha redução aqui vai ser de 50, tá? Então aqui em Draw Units é sempre essa redução que vem aqui depois no meu nome. Posso dar um ok. Já deu para entender também em centímetros. Mas vamos criar também uma 1 para 20 centímetros. Então em Paper Units, se tratando de centímetros, eu coloco 10. E aqui a minha redução vai ser de 20. Posso dar um ok. E agora para fechar vamos criar essas 3 escalas em milímetros. Então eu quero, por exemplo, a minha 1 para 100 milímetros. Aqui em Paper Units eu não mexo, né? 1 milímetro é 1 milímetro. E aqui em Draw Units eu vou ter uma redução de 100. Tá? Vamos criar também a 1 para 50. Estou realmente criando várias escalas, né? Para se você... Não sei qual situação que você está criando, mas você pode simplesmente vir aqui dar uma olhada e replicar isso, né? 1 para 50 milímetros. Aqui eu não mexo. E aqui eu vou ter uma redução de 50, né? E para fechar, 1 para 20 milímetros. Aqui eu não mexo. E aqui eu vou ter 20. Posso dar um ok. Posso dar um outro ok. Se eu clicar aqui nessa minha seta, vai aparecer agora todas as escalas que eu tenho, né? Nós acabamos de criar 9 escalas. E com isso, olha que simples. Você já está com as suas escalas todas criadas e configuradas. Só falta você fazer o ajuste na sua impressão. Então eu vou vir aqui no meu layout de impressão. Essa aqui é uma folha A4 Retrato, né? Que eu já tinha configurado. Essa folha já está certinho no padrão ABNT com as margens aqui, com o meu carimbo. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição. Que eu tenho um curso completo de AutoCAD. Que eu tenho certeza que vai te ajudar não só em escala, mas como em diversos quesitos. Desde o básico até o avançado no AutoCAD. Mas retomando aqui, se eu der dois cliques fora, eu consigo movimentar aqui a minha área de impressão. Quando eu dou dois cliques dentro, aí sim que eu vou inserir a minha escala. Então eu vou vir aqui nessa minha seta, em ajustar a escala. Está no 1 para 1. Vamos colocar, por exemplo, no 1 para 100 metros. Se eu movimentar, segurando aqui a boleira do meu mouse, eu consigo movimentar. Vamos achar aquele nosso quadrado em metros. Esse aqui está o nosso quadrado em metros. Ainda ficou um pouco longe. Então vamos colocar, por exemplo, 1 para 50 metros. Ainda ficou um pouco longe. 1 para 20 metros. E aí você vai fazendo um ajuste até chegar no tamanho ideal da sua impressão. Se ficar muito longe, você teria que criar, por exemplo, aqui a escala 1 para 10 metros. Vamos vir aqui agora no nosso quadrado de centímetros. Vamos ver 1 para 100 centímetros. Ela ficou longe também. Por exemplo, 1 para 20 centímetros. Já ficou um pouco melhor, mas eu poderia talvez criar uma outra escala. Mas você vê que esse quadrado de centímetros já começa a ficar mais ajustado na minha tela. E agora vamos falar aqui dos milímetros. Vamos direto aqui no 1 para 20 milímetros. 1 para 20 milímetros. Então esse meu quadrado já ficaria melhor. Eu ainda poderia criar escalas, por exemplo, 1 para 10, 1 para 5. E forma que ajustar-se de acordo com as minhas dimensões, com as minhas unidades que eu tenho no AutoCAD. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Criamos diferentes escalas metros, centímetros e milímetros para acabar com a sua dúvida nesse assunto. Se esse conteúdo te ajudou, eu também peço. Deixe o like aqui no vídeo para esse conteúdo ser distribuído. Não só para você, mas para mais pessoas. É isso que o YouTube entende. Quanto mais like. E também se inscreva no canal que tem muitas dicas boas sobre AutoCAD e diversos outros softwares e engenharia aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho